Siga, fala, tu playlist lá no Spotify! E ae, seus, se envolve no pagode, mas agora é a parte 2. Suave, moleque. Meu nome é Guilherme13MadaFaca e vai começar o react boladão, trazendo aí pagodeiro 2. MC Davi, Turma do Pagode, MC Rian SP, MC Levinho, Paulinho da Capital, Gabi, Cadu e Canhoto. Saindo diretamente aí pela GRC, sabe aí? GR6 Explode e o bagulho é desse jeito. Vamos pra cima, que esse aqui a galera tava pedindo bastante, mano. E é isso, vamos gravar ele agora, porque já vai pro ar, firmeza. E vou falar novamente aí que eu tô na pegada de fazer mais reacts de funk, hein, mano. Até procurei ontem, as pessoas que fazem react só de funk, acho que não tem, mano. Será? Deixa aí nos comentários aí se você conhece, acho que o Johnny faz alguns também. E outras pessoas também fazem alguns, mas não especializado assim, né, mano. Pô, sei lá. Eu pensei que eu ia achar, mas tudo bem, não tem problema. Eu que vou sair fazendo aí, não dá nada e é isso mesmo. Não demorou. Sem mais delongas, meu filho, já deixa no alto aí para a sincronia primordial. Salve, Jimmy, salve, Robert. Um, dois, três e... GR6 Explode. Pagodeiro, parte 2. Yuri Pedrada. Ó, as tag ali, hein. Petizão, hein. Aê. E a clipância? Chama. A goma que eu prometi, tá ali. Já começou. Ah. A nave que eu conquistei, tá ali. Jesus que vai blindar. E o ronco é nota 10. Nota 10. Guiou meus pés. Ih, mo... Só queria ter um golzinho. Aê. Rebaixado de bandido para tu montar. Cara. Mas Deus abençoou com a pocha que tem dois lugares. E eu não sou muito de amigo. Aê. Às vezes é melhor sozinho para não se estressar. Aê, chave. Tem um monte de invejoso querendo o meu lugar. Calma a vida. É um flow atrás do outro, mano. Que isso? Só referências. E os meus. Namora, mas adoro proibido. Eu sou culpado e eu que sou bandido. Mas aí em casa ela pega no meu pé. Pensando que no show eu arrumo várias mulheres. E no meu coração é a zero um. Pra dar um pente rala não tenho tempo nenhum. E não se li o resto fica tudo bem. Nas curvas do seu corpo só eu ando mais de cem. Deixa em off. Off nosso amor é mais gostoso em off. É linda da cabeça aos pés. E no meu time é a faixa 10. Eu não me separo de você mulher. Pensa com beleza um dia me quiser. Se na Mega Sena eu vencer. Fico com você. Fico com você. Mal sabia era o melhor prêmio eu já ganhei. E foi naquele dia no rolê que eu te trombei. Que eu te beijei. Que eu te agarrei. Me apaixonei. Na Mega Sena dela foi só eu que acertei. Na Mega Sena dela foi só eu que acertei. Foi foda. Pra resumir o assunto de agora em diante. Vou te esperar na igreja você linda e deslumbrante. Vou estar na picadilha em cima do altar. E aquele seu desejo hoje eu vou realizar. Cê não queria casar. Cê não queria casar. Não adianta fingir que não vem. Olha ele aí, hein. Seu ego já deu pra notar. O foda é cê se arrepender. E liga querendo voltar. As rimas internas. Um dia cê vai me ligar. Desculpe se eu não te atender. Vida de artista é foda. Mas me desculpe minha bebê. Um dia eu vou encontrar minha felicidade. Vida de artista é foda. Só referências. Adeus querido até um dia. Quem sabe até. Salve. Mas o gordinho do barro virou rei. Ele virou rei. Chave. Eu vou desfilar. Juracan de velar com os irmão. Vou gastar, vou contar na mansão. GH e o Matheus tá patrão. E um salve por Xandão. Só não vai invejar. As conquistas, os carros e os cordão. Porque aqui só tem menino bom. Só. Deixa a vida me levar. A vida leva eu. Vou pra outro lugar. Sem me preocupar por relação. Tô em frente uma com os irmão. E madureira. Mas tá bom. Tá em cima da hora. Eu vou sair no perdido. Vou lá pra vitrine. Trombar com os amigos. Vai tá eu e o Cris e o Nino no peão. Os dois é casado e tá com o tubarão. Ninguém me viu aqui. Eu também não vi ninguém. Ninguém viu nada. Me dá seu telefone e o dela também. Sem meu pra filmar ninguém. Olha aí, né? Só tô lejando um salve. Só tô lejando um salve. Mas esse laço acabou Recordar é viver Então pra nós só ter BT Estou solteiro sim, sozinho Não sei o que é a nossa Levinho, quebra Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Tá vivendo com o meu desprendido passado Você joga sujo Mina viciante O meu ponto fraco Tenta acostumar pra mim Um clipão sinistro, né, mano? E a proporção que nós lutava Nós mudou de vida E a melhor minha vinha como Conforme trampava Rena quebrada Eu nunca fui do tipo parasita Que não fazia o do cigarro Que o louco fumava Minha mãe dizia que nós Tem que ir pra frente Tem sempre que andar pra frente Pra trás não vai ter nada Daquilo que já foi visto Palavra clara e rajada Tá tipo um pente Segura que tá na mente A pagodeira de bandido Mas eu tenho Outra voz Reclamações a fazer Mas eu tento Tento tentar te entender Mas eu tenho Tento tentar te entender Desse cara Reclamações a fazer Mas eu tento Tento tentar te entender Só ver o quanto eu sofri pra chegar onde estou Me lembro do pão que o inimigo amassou Sem comer caviar Porque isso não tinha na favela O quanto eu sofri pra chegar onde estou Me lembro do pão que o inimigo amassou Sem comer caviar Porque nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a favela vai ser feliz E a favela vai ser feliz Caralho E a favela vai ser feliz Caralho Que isso? Caralho E o chutei Que continua Abandonado Assim que eu me sinto longe de você Desesperado Só de pensar que tem ou corre Não consigo te ver Mas quanto mais o tempo passa Mais a minha vontade aumenta Não consigo conter Eu imagino sua voz louca Me pedindo Tira a roupa Com vontade de fazer o que? O que? Ela chamou Ela me quer Ela falando que tá tarde Quer ficar Que o Berta cara E amanhã vai melhorar Essa eu conheço Mas eu deixo me enganar Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Me puxa na cama Me beija Me arranha 20 e 24 É TBT Calma amor Por favor Boa esse vestidinho Calma amor Por favor Você desce me olhando bem devagarinho Sorria que eu estou te filmando Nunca tocar Fazendo amor que nunca fez Sorria o celular tá gravando Se der saudade você sabe É só apertar o play Posturado ando quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalado Acho que é o canhoto esse aí, né? Pode pá O desejo não gosta Cajado de grife Lutado de nota Nem aí pra perreco e fofoca Só a felicidade importa Jamais vai viver da paz Quem dá atenção pra quem causa discórdia A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir O foguete eu vou buscar Vê-lo aqui pra dar conduzir Quem foi de desacreditar Vai ter que olhar e ouvir Na pista Na pista De bolso cheio de grana O isque e licor O isque e licor Essa da Ébica também Tem motor E se elas querem 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 motor Ai, 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 ai Na pista De bolso cheio de grana O isque e licor O isque e licor Só os flowzão Dos fazores, mano Tem motor E se elas querem motor Tem motor E se elas querem motor E se elas querem motor E se elas querem motor Peraí Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí Calma, amor Entenda que eu Sou louco por você E meu ponto fraco É o brilho do seu olhar Isque Não adianta chegar Ficar de cara feia Que eu conheci o funk Antes de te namorar E é você Que eu sei A pessoa certa Seu corpo bronzeado Lembrei Queimando baseado Ficar Pensando, sonhando Te ver Demonstrei Demais Que nas madrugadas Que seu corpo se esquenta no meu Que nas madrugadas Que esse preto marrento É só seu Lembro da gente Se amando embaixo do chuveiro Depois de tomar um vinho Até o sol arraia Mas pra eliminar Foi no sofá Foi no sofá Foi no sofá Diz pra mim Que esse jeito louco não funciona Que o nosso amor é mais que além da cama Eu dou valor Pra quem merece Sendo assim Sendo assim É melhor parar com o fingimento Eu já quero pular Eu já quero pular pro casamento Eu já quero pular pro casamento Eu já quero pular pro casamento Vê se aceita Me esquece Ave Mária DJ WN Vitor Tavares É o diretor Ô Leixe Malandro 76 milhões Assim Então Acredito eu Que é um projeto Que mano O bagulho Bate daquele jeitão Né mano E pode ver que mano É muita referência É muito flow Que eles trazem do pagode E fazem com a letra deles Tá ligado mano Não vou conseguir listar Todas aqui Mas você aí Jovem à frente do tempo Principalmente aí Que Pô Acompanha o funk Mais de perto Ali Principalmente O funk E o pagode E o samba Ali Se você souber De todas as referências Coloca aí o nome certinho Porque A maioria delas mano São músicas Que eu já ouvi Com certeza mano Na adolescência Assim Mais novo Também ouvi A maioria dessas referências Assim Que eles lançaram aqui mano O MC Davi lançou Uma atrás do outro Assim mano Que que foi isso mano Bolado demais E esse som Ele marca também A conexão Entre o pagode E o funk Assim né mano O fit dos moleques Do funk Com o turma do pagode Mano Caraca Achei muito louco A versão do parceiro Ali Daquele jeito E a rodona de samba Ali mano E o bagulho Pum Pipocando Achei da hora pra caramba Videoclipe sinistro mano Várias minas Vários carros Aquele ambiente sinistro Uma cerveja rolando E mano Pagode comer Solto Esqueça tudo Satisfação total Certo rapa Quero deixar um salve especial Aí pro Cadu mano Que puta que pariu Que que foi que aconteceu Aqui nesse verso aqui Cadu Alteração de voz Assim ó Moleque Destruiu mano Papo reto Me arrepiei pra caralho Na parte dele E também deixar um salve especial Pra ele Porque eu trombei ele Esses dias lá Saindo da discopédia Eles estavam lá mano Comendo um lanche Ali na frente Ali tava ele Neguinho do cachê Temicileuzinho Das ES também mano Então trombei os moleque Ali nós tiramos uma foto Vou colocar a foto aí ó Se liga aí ó É daquele jeitão Meu mano NK também não parou de comer Ali pra poder né mano Tirar a foto ali Foi humilde pra caramba Satisfação total Foi uma honra Trocar uma ideia Com os moleque ali Um pouco mais de perto ali né mano Fora de internet Tudo bagulho É pessoalmente rapaziada Pessoalmente Certo Satisfação total Mas todos eles quebraram Mano MC Rian SP Livinho Davi Turma do pagode Mano Paulinho da capital Mano Jogando a voz lá pra cima mano É muito controle Tá ligado mano Cê é doido Tá num nível tipo assim Absurdo mano De controle de voz mesmo Porque Mano Joga a voz lá em cima Para Esquece Tá ligado Separa os bagulho Ele tipo Não fala normal Ele fala com o flow dele É mais ou menos essa ideia mano Certo O Gabi também mano Trouxe a ideia Sorria que eu estou te filmando E essa música é dos travessos mano Tá ligado É do pai dele mano Olha só que loucura isso aí Mano O pai dele é o Rodriguinho né mano Rodriguinho era do travessos e tal E sorria que eu estou te filmando E depois ele fala o celular Tá gravando Tá ligado mano Nossa senhora Achei muito chave também A parte do Gabi Canhoto também destruiu mano Tem nem o que dizer mano Um trampão Cabuloso E é isso Conto com vocês aí Pra vocês soltarem as referências aí E comentar também aí Sobre o bagulho Certo Satisfação total Aqui é tipo uma troca de ideias Uma troca de informações Eu vou aí Respondo os comentários também Mas troco uma ideia E é marcha no progresso Demorou meu jovem Vamos que vamos Que o movimento Ele continua acontecendo E essas são as minhas considerações Meus jovens Se você curtiu tudo isso Que aconteceu aqui Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Pra você não perder Nenhuma novidade Seu motherfucker Segue a gente aí Nas redes sociais aí Que o movimento Ele acontece meu filho E vamos pra cima Que em breve Tem mais reacos Em breve tem mais análises De funk Daquele jeitão Moleque doido É nóis É nóis É nóis É nóis